Olá, estudantes! Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo é meio que uma continuação do conteúdo passado. Por quê? Porque na semana passada nós estudamos os Subject Pronouns. Vocês lembram disso? Que são aqueles pronomes que são equivalentes aos pronomes pessoais do caso reto em português. Aqueles que são sujeito de oração. Hoje nós vamos aprender a respeito dos Object Pronouns. Let's go! Vamos lá! Então, os pronomes Object, ao contrário dos Subject Pronouns, ele não vai conjugar verbo. Ele vai, geralmente, em 99,9% dos casos, sofrer a ação. Sempre vai aparecer depois do verbo ou depois de uma preposição. Aí, pessoal, eu faço uma pequena pausa e digo para vocês o seguinte. Vocês precisam estudar as 10 classes gramaticais do português para poder entender as explicações da gramática do inglês. Eu preciso dominar a base da minha língua materna, que é o português, para depois aprender sobre a língua inglesa. Por exemplo, agora eu acabei de dizer que esse tipo de pronome vai sempre aparecer depois do verbo ou de uma preposição. Se você não sabe o que é um verbo ou o que é uma preposição, aí fica complicado para você entender. Então, fica aí a minha dica, tá bom? Então, para cada pronome pessoal, que são os Subject Pronouns, nós temos um Object Pronouns equivalente. Então, nós temos aqui, para o I, nós temos o me. Para o you, nós repetimos aí o you. Nós temos o him, para he. Para o she, nós temos o her. Para o it, fica igual. It também. Nós temos o us, nós temos o you e o them. Percebam que para cada pronome pessoal do caso reto que nós aprendemos na semana passada em inglês, essa semana nós estamos aprendendo um pronome objeto equivalente, tá bom? Quais são as traduções? Nós temos aqui, o me, nós vamos traduzir como me e mim. Nós temos o you, que vai ser lhe ou a, te, ti, a você. Nós temos o him, que vai ser lhe ou e também a ele. Temos o her, que vai ser lhe, a e a ela. O it, lembrando que o it eu sempre vou utilizar para animais, objetos e fenômenos da natureza, tá bom? Então, para o it, eu vou traduzir como lhe ou a, isso, isto, essa ou esta. O as vai ser nos, não é nós, não é o acu com acento, certo? É o nos. E nós temos aqui para o segundo you, vai ser o vos, o lhes e o a vocês. Lembrando que também não é vós, é vós, ok? Nós temos aqui o them, que vai ser lhes, os, as, a eles e a elas. Então, é uma questão de memorização e também de você colocar aí na sua cabecinha as regras que eu acabei de dizer. Vamos para alguns exemplos? Let's go! Então, vamos lá. They bought her a new bike. Eles compraram uma nova bicicleta para ela. Eu tenho aqui o verbo. E depois do verbo é que veio o object pronouns. Se viesse antes, não seria mais o object pronouns. Seria o quê? Um subject pronouns, ou seja, um pronome sujeito que está conjugando o verbo principal da frase. Estão entendendo? Então, vamos lá. We are studying for it. Nós estamos estudando para isso. Então, perceba que nesse segundo caso, é como eu tinha dito para vocês. Não veio depois do verbo, mas veio depois de uma preposição, que no caso aqui é a preposição for. Então, se liguem naquilo que eu disse para vocês. Estudem as dez classes gramaticais da língua portuguesa. Porque assim, vocês não terão dificuldade na hora de aprender a gramática de um outro idioma. No nosso caso aqui, o inglês. Está tranquilo? Então, vamos lá. O último exemplo que nós temos aqui é She is calling him. Ela está telefonando para ele. Então, nós temos aqui o verbo to call, que ele está no gerúndio. E depois vem o object pronouns. Por que eu não posso colocar he ao invés do him? Porque vocês aprenderam na aula passada que os subject pronouns são aqueles que vão vir antes do verbo e não depois. É o que vai praticar a ação. É o que vai o quê? Ser o sujeito da frase. Está tranquilo, pessoal? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu desejo uma excelente semana para vocês. E se tiverem qualquer dúvida, corre lá no YouTube. Escreve a sua dúvida que eu vou responder o mais rápido possível. Está bom? Agora, vamos para o nosso desafio semanal. Qual é o nosso desafio semanal? Você vai pegar a câmera do seu celular. Lembra que eu falei que toda semana nós teríamos um desafio semanal? Pronto. Pega aí a câmera do seu celular, aponta para a TV e você vai ser direcionado para um game ou um desafio. E assim que você responder esse desafio, a sua resposta vem para mim. E eu terei como acompanhar se você está entendendo ou não as minhas aulas. Está bom? Não esquece de colocar seu nome completo e a sua escola, porque nós queremos saber de onde você é. Bye bye, students! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho